Os easter eggs dos jogos, parte 1. Já imaginou ligar para os seus amigos por dentro de um jogo? É isso que acontece em um easter egg do Surgeon Simulator, um jogo que simula cirurgias e você tem que controlar as mãos de um médico. Inclusive, se você pretende cursar medicina, esse é um ótimo jogo para fazer você desistir, porque, olha, é difícil, hein? A questão é que na mesa da recepção tem um telefone. E sim, se você discar um número de celular, o jogo vai ligar. E quando atende, toca um código morse que supostamente te ajudaria a encontrar uma fase secreta. E como em todo easter egg maluco, eu não pude deixar de tentar. Inclusive, no nosso jogo Super Mambo Quest, vão ter vários easter eggs bem escondidos e eu quero ver quem é que vai conseguir achar todos. Mas em relação ao telefone, eu não consegui fazer. Ele até chama, mas não completa a ligação. Até me estressei porque é muito difícil digitar sem errar nada. Quais outros easter eggs vocês conhecem?